Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca li, nem ouvi, tanta asneira em uma análise política como a do Josias de Souza, do UOL, a respeito da aprovação do Lula. O Josias é aquele barbudo, careca, de óculos grosso, que quer passar uma imagem de intelectual, mas é burro. Josias, você me desculpa, mas você é burro. Eu falo isso como consumidor do UOL, porque eu assino o UOL. Ah, então para de assinar por conta do Josias. Não, não dá, porque eu preciso consumir os conteúdos da Folha. Mas a análise que ele fez sobre a queda da aprovação do Lula é uma coisa simplesmente estúpida. E eu tenho visto também muita gente não entendendo as derrotas e vitórias de 2024 na campanha municipal. O próprio Josias não entende isso. E aí a gente precisa vir aqui, de modo muito pedante, ensinar a esses caras. Nossa, mas como você é presunçoso? Ah, mas não tem jeito. Ou é burrice ou é malcratismo. Porque vir falar que Lula desfez a frente ampla, que o ajudou a ser vitorioso em 2024, e isso é mentira ou é burrice. É só olhar o arcabouço fiscal da Haddad, é só olhar a reforma tributária, é só olhar a aliança com Arthur Lira e com o Congresso que você vai ver que não acabou a frente ampla. O Lula, na verdade, até expandiu, porque trouxe o judiciário para a frente ampla. E os caras não entendem o que está acontecendo na campanha municipal a respeito do Lula e a respeito do Bolsonaro. Lula não vai ser derrotado em 2024. Bolsonaro sim, e não é uma questão numérica. Esse povo fica olhando o numerozinho de pesquisa e não consegue entender o contexto. Por isso, a burrice. Coloque nos comentários. Por que você acha que a aprovação do Lula caiu? Para mim é muito óbvio, mas na sua opinião. Lula vai ser derrotado em 2024? Bolsonaro vai ser derrotado? Eles vão sair vitoriosos? O que você acha do Josias de Souza? Coloque nos comentários. Deixe o seu like se você concorda comigo a respeito dessa burrice do Josias de Souza. Hype o vídeo, se inscreva no canal e live no próximo domingo às 5 horas. Como você deve ter visto, a aprovação do Lula caiu na Pesquisa Quest. Algo esperado. E ela caiu em vários segmentos. A aprovação caiu, a rejeição aumentou, a imagem do Lula caiu, a imagem positiva, né? A avaliação do governo também caiu. Tudo caiu. Algo esperado. Muito esperado. E por que a imagem caiu? É só você abrir a sua janela, muito possivelmente, se você não mora no litoral, você vai abrir a sua janela e vai olhar para o céu. E aí você vai ver por que a aprovação do Lula caiu. Faz aí um mês e meio, dois, que a gente não consegue olhar para o céu e ver azul. A gente só vê cinza, porque existe uma fumaça tóxica provocada pelos incêndios e pelas queimadas, que acabaram prejudicando o nosso ar, acabaram provocando doenças respiratórias e mais um monte de coisa. E o governo não sabe como lidar com a questão das queimadas. O governo patina no meio ambiente. E você pode colocar nos comentários um monte de coisa. Não, o governo tem feito isso. Ah, é aquilo. Ah, é a culpa dos estados. Mas não importa isso, porque para a maior parte da população, o governo fracassou. O governo está perdido. E isso faz com que a aprovação caia. E, de fato, o governo não sabe muito bem como lidar com o meio ambiente. Não sabe o que responsabiliza, não sabe se faz as leis mais duras. Existe esse problema. Fora a polarização. A polarização vai, obviamente, afetar o governo Lula, porque o país está mais dividido. E mais politizado também, porque a polarização trouxe uma maior politização. Aí vem o Josias de Souza, com aquela sapiência dele, com aquela barba que ele quer compensar que ele não tem cabelo, então ele tem aquela barbona e o óculos grosso. E ele falou e escreveu, olha, as maiores asneiras que eu já vi um comentarista político comentar. Ele tem uma raivinha do Lula, por quê? Porque o Josias de Souza é um neoliberal. Ele é um neoliberal. E aí, quando ele vê que o governo Lula está tendo resultados econômicos positivos, contra o Irã, todas as bobagens que ele fala a respeito do neoliberalismo, ele precisa criticar o governo de alguma forma. Aí ele começou a falar que a culpa da aprovação do Lula estar ruim é do Lula. É a imagem do Lula que afeta o restante do governo. Dando a entender que se não houvesse o Lula, o governo estaria melhor. Só que não existe o governo Lula sem o Lula. Enfim, aí ele fala que o Lula é analógico, que o Lula é contraditório a respeito do clima. E principalmente porque o Lula é omisso na Venezuela e fala muito sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia. O que o Josias precisa entender é que o Brasil, a população, está pouco se lixando para o que acontece com a Venezuela. Isso ninguém se importa com isso. Não há importância. Não é isso que fez a aprovação do Lula cair. Olha, falta cabelo pro Josias. Falta cabelo. Ele se importa com isso. Ele quer que o Lula fale que o Maduro é um ditador. Só que se o Lula falar que o Maduro é um ditador, o Lula perde a condição de mediar o conflito. Essa é a diferença do Lula pro Josias. O Josias não tem cabelo e o Lula tem cabelo. E a falta de cabelo do Josias talvez esteja afetando as sinapses dele e ele não consegue entender isso. Sendo que um monte de gente fala que o Lula não vai se meter na Venezuela pra não perder a possibilidade de mediar o conflito e evitar que imigrantes venham para o Brasil. Olha... Achar que... Não, eu fiquei assim, impressionado. Impressionado. E aí ele vem, o Josias, e fala assim, o Lula, ele não conseguiu reduzir a polarização. Eu acho que o Josias de Souza, isso eu já tenho certeza, ele deve olhar embaixo da cama antes de dormir pra ver se a polarização não tá lá embaixo. Que medo que esse cara tem na polarização. Qual o problema de polarizar? Qual o problema? Ah, porque nós temos que ser de centro. O que ele quer? Ele quer a ditadura do centro. Ah, não, não pode ser de esquerda, não pode ser de direita, não pode ser de centro. Tanto que ele defende horrores a Tabata Amaral. Tabata Amaral tem desempenho pífio em todos os debates. Ela não consegue se destacar. O destaque da Tabata Amaral se vem por conta de os comentaristas Josias de Souza e outros... A Tabata discute propostas. Que proposta? A Tabata é fraca. Mas não. Olha, e aí, o pior de tudo é que o Josias ou ele é ignorante ou ele é mentiroso. Porque ele vem e fala que o Lula acabou com a frente ampla que o elegeu. Primeiro, há uma supervalorização dessa frente ampla em 2022. Uma supervalorização. Lula ganhou de Bolsonaro por um motivo simples. Bolsonaro e Paulo Guedes massacraram... Bati no microfone. Massacraram a população de baixa renda. Ponto. Não há meninas na Venezuela. Não tem nada a ver com o Carlos Ambelli. Massacraram a população de baixa renda. E no debate da Globo, no primeiro bloco, Lula atacou esse ponto. Bolsonaro estava sem o Carlos porque Carlos e Michele brigaram na semana do debate da Globo. E aí acabou. Ponto. A frente ampla ainda existe. É só ver arcabouço fiscal de Haddad. É só ver reforma tributária. O que o Josias quer? O Josias quer que o Lula vença com o programa e depois abandone todo o programa que foi vitorioso e comece a fazer outra coisa. Absurdo isso. A frente ampla existe e o Lula trouxe até mesmo o judiciário para fazer parte da frente ampla. Você acha que o Lula está fazendo tudo o que ele quer? Está negociando com o Congresso ali, na vírgula, em todos os projetos. Lula faz o governo mais de centro-esquerda indo para a direita do que de esquerda. Olha, é impressionante. Impressionante. O que é o arcabouço fiscal se não teto de gastos? Aí ele vai falar, não, mas aí o Lula também perde por conta do desempenho pífio dele em 2024. Esse povo não conseguiu entender por que Bolsonaro perde em 2024 e por que para Lula é indiferente. Não é uma questão numérica de quantas prefeituras foram vitoriosas, quantos. A questão numérica da prefeitura é um problema de quem? Do PL, que queria fazer mil e tantas prefeituras para aumentar a bancada no Senado. Bolsonaro perde não por conta da quantidade de prefeitos que ele fez. Não dá para ficar analisando só numerozinho, como o Josias de Souza faz. É importante ter uma análise contextual. Bolsonaro perde porque surgiu uma nova liderança direita, que foi o Pablo Marçal. Essa é a derrota do Bolsonaro, porque ele perde hegemonia na direita e ele precisa ser hegemônico na direita para demonstrar força e para chegar no ano que vem com os processos dele e falar Vocês estão querendo me derrubar porque eu sou a liderança da direita, eu vou disputar em 2026 e vou ganhar. Se houver outra liderança direita, esse discurso de Bolsonaro vai por terra, porque a esperança do Bolsonaro é politizar o processo dele, porque no jurídico ele já era. Essa é a verdade. E o Lula não se importa com 2024. O Lula não se importa com a campanha municipal. Bolsonaro vai ter esse ano um choque de realidade. Na verdade, ele já está tendo. Por quê? E aí é a diferença de você ficar analisando numerozinho, como Josias, Matheus Leitão falam. Os caras são gráficos humanos. Por quê que eles falam? Ah, a aprovação caiu, então é ruim. Ah, a aprovação subiu, então é bom. Eles vão aqui só para narrar a pesquisa e eles não interpretam, porque eles não têm condições disso. A derrota de Bolsonaro é uma questão não numérica, mas contextual. Ficou claro em 2024, por conta de Alexandre Ramagem, por conta de Marcelo Queiroga, lá na Paraíba, em João Pessoa e por conta do Gilson Sanfoneiro em Recife, que o Bolsonaro não tem o completo domínio com o gado bolsonarista. O Bolsonaro não comanda o gado, porque o Bolsonaro não conseguiu transferir os votos para os seus apoiadores, para os seus aliados. Essa é a derrota do Bolsonaro. Isso precisa ficar claro, precisa ficar entendido. Ele não tem a força que ele acha que tem. E ele sai menor dessa campanha municipal, porque ele se envolveu diretamente. Ele achou que ele pudesse transferir os votos, mas não. E ao não ter todo domínio sobre o gado, Bolsonaro se desespera, porque, ao mesmo tempo que fica claro que ele não tem domínio sobre o gado, uma nova liderança surgiu em São Paulo, que foi o Pablo Marçal. Esses dois elementos combinados levam Bolsonaro à derrota. E um ponto também importante, o PT não liga para a campanha municipal. Ah, não liga, é um exagero. Sim, é um exagero da minha parte, mas o foco e a vocação do PT é o centro do poder. Você acha que Lula está ligando para a campanha municipal? Lula está preocupado com o conflito do Líbano, como isso vai afetar o preço do petróleo. Lula está preocupado com as bets e como isso está consumindo parte do orçamento do Bolsa Família, que o Lula quer que seja investido em consumo para fazer a economia crescer. Essa é a preocupação do Lula. Lula não se importa com essas questõezinhas paroquiais. E os caras não entendem isso, fazem cobertura política há 50 anos e não entendem. É uma vergonha isso, é irritante, por isso que eu fico irritado.